O que faz o leite nosso ser 100% natural é que não usamos muito medicamento, bem pouco. O que usamos é a Real H hoje, que é um produto homeopático, que previne principalmente na contagem de células somáticas. E com isso, nós fazemos o tratamento na ração e acaba que no final, o picolé ou o sorvete sai com mais qualidade, mais consistência e mais saboroso, por causa da qualidade do leite que sai aqui da fazenda.